É mesmo um sabor muito agridoce, porque no dia de ontem, depois de fazer aqueles milimetros e ficar a escassas 5 centésimas da medalha de ouro e fazer uma excelente prova, uma prova de superação, depois de ter feito uma hora antes, a final dos 500, hoje foi o tudo por tudo com a Teresa para conseguirmos lutar por uma medalha de ouro e ficámos outra vez a 300 centésimas de uma medalha de ouro e agora nos 5 milimetros, não tive sorte, já estava colocado na frente, já estava isolado, quando vi e senti que não tinha controle no barco e tinha acabado por estragar o leme numa das portagens, são coisas que a Federação Internacional neste momento estipulou a tentar fazer uma parte que seria de maratona com outro tipo de barcos e neste momento tentar dar espetáculo, acabámos por se calhar metade dos atletas desistirem, eu inclusive que já estava na frente, estava isolado e pronto, infelizmente o ouro acabou por me fugir 3 vezes das mãos, os 500 metros acho que não tive qualquer tipo de... dei luta, mas fiquei um pouco mais afastado, mas pronto, sei satisfeito, bati o meu recorde de medalhas num único mundial, duas de prata, uma de bronze, acho que dei aqui um excelente espetáculo desportivo e agora estavam diretores, treinadores e técnicos de outras seleções a darmos parabéns pelo fim de semana e pronto, tenho vindo a crescer, tenho vindo a dar acho que um bom espetáculo desportivo, que é uma das coisas que eu gosto e a representar muito bem o nosso país.